Vamos precisar de uma colher de chá cheia de margarina, três ovos, vamos separar a clara da gema. Três colheres de sopa cheia de açúcar. Vamos levar no fogo com o fogo baixo, tá? Eu coloquei em banho-maria, olha só, já derreteu o fogo completo, vamos bater no volume máximo aproximadamente uns cinco minutinhos. Esse é o ponto, vamos colocar umas gotinhas de acessi de baunilha, retirar a perícula, é super fácil. Misturar. Uma colher de sopa de leite, uma pitada de sal, para realçar o nosso bolo. Três colheres de sopa de farinha de trigo, passamos na peneira. Então, o total, duas colheres de sopa de leite, tá? Dá para setar nossas claras, aos poucos. Esse é o ponto da nossa massa. Na forma, eu coloquei o papel manteiga, passei apenas o óleo, tá gente, abaixo. E vamos colocar a nossa massa. Espalhamos. Vamos levar no forno dos esgrados aproximadamente uns 15, 20 minutos. Vamos usar um cubo de chocolate e uma colher de sopa de leite. Vamos derreper, ó, no nosso bolo, gente. Vamos cortar a lateral. Vamos colocar o nosso chocolate. Agora, simplesmente, vamos enrolar. Vamos deixar assim. Vamos levar na geladeira aproximadamente uns 30 minutos. Vamos colocar a nossa trufa no meio. Um pouco de chocolate, derretei no saquinho de gijinho. Vamos fazer isso, Alisson. Olha só o resultado, gente. Eu vou cortar para vocês verem como ficou. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até a próxima.